É notícia e o tema do momento é música. Olá pessoal, o MC Diguinho disse que seu funk intitulado Só Surubinha de Leve foi mal interpretado. O funkeiro virou alvo de uma polêmica e acabou sendo acusado de apologia ao estupro. Na nova versão, o MC substitui algumas palavras que eram consideradas ofensivas. Na primeira versão, o funkeiro dizia, abre aspas, Hoje vai rolar suruba, só uma surubinha de leve com essas filhas da puta. Taca a bebida, depois taca a pica e abandona na rua. Fecha aspas. Na nova versão, aparecem as frases, abre aspas, Brota e convoca as tuchas, mais tarde tem fervo. Hoje vai rolar suruba, só surubinha de leve com essas minas malucas. Taca a bebida, depois taca e fica, mas não abandona na rua. Só surubinha de leve com essas minas de leve. Fecha aspas. A assessoria de imprensa do funkeiro divulgou um comunicado oficial com o posicionamento do MC. O comunicado diz que MC de Guinho reconhece o conflito de informações devido a toda repercussão. Ele diz ainda que mora com a mãe, irmãs e uma sobrinha, e que jamais irá denegrir a honra e a moral das mulheres. Ainda segundo o comunicado, em respeito a tudo isso, o funk será lançado na versão light. Música 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 Música